Antes de criticar, olhe dentro do seu coração Veja o que tu vai falar, fala, fala A mensagem é clara e sem filtro Sobre o que fazer, Deus chamou você pra amar Antes de afrontar pra o amigo Veja o coração, se não precisa limpar Um membro tão pequeno é a língua Pode contaminar e todo o corpo condena Vem cá, a boca expressa o que o coração A boca expressa o que tá cheio, que tá no coração A boca expressa o que o coração A boca expressa o que tá cheio, que tá no coração A boca expressa o que o coração A boca expressa o que tá cheio, que tá no coração A boca expressa o que o coração A boca expressa o que tá cheio, que tá no coração Antes de criticar, olhe dentro do seu coração Veja o que tu vai falar, fala, fala A mensagem é clara e sem filtro Sobre o que fazer, Deus chamou você pra amar Antes de afrontar pra o amigo Veja o coração, se não precisa limpar Um membro tão pequeno é a língua Pode contaminar e todo o corpo condena Vem cá, a boca expressa o que o coração A boca expressa o que tá cheio, que tá cheio, que tá no coração Vai Olha o swing dessa banda, ó Se tentam destruir-me Se tentam destruir-me Zumbando da minha fé e até Entrando contra mim Querem tolar meus passos Querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir E o meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez A minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos BDX Góspel O melhor do Brasil Preparo-me na mesa Na presença dos meus inimigos E onde é minha cabeça E onde é minha cabeça E o meu cálice faz transbordar Prepare Prepare-me na mesa Na presença dos meus inimigos E onde é minha cabeça E o meu cálice faz transbordar Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai impedir Se decidido estou Pois quem vai impedir Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir E o meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez A minha sorte Diante dos meus olhos E o meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez A minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos BTX Gospel O melhor do Brasil BTX Gospel O melhor do Brasil Eu estou onde eu não entro mais Provaram a intimidade Em busca de sinais Correndo contra o tempo Em suas construções carnais Somente a minha graça Já não o satisfaz Homem dizem que eu habito Onde eu nunca entrei Sou santo Não habito Onde o orgulhei Ouro em tempos Não entra em meu favor Eu não habito em tempos Eu amo de novo Pra que a riqueza Se eu decidirá De hoje a glória Não dá pra comparar Pra que Jesus Se eu decidirá Se eu decidirá Ouro em tempos Me fiz Me fiz Ouro em tempos Enquanto reis Enquanto reis se fazem Ouro em tempos Ouro em tempos Ouro em tempos Se eu decidirá De hoje a glória Não dá pra comparar Ouro em tempos Ouro em tempos Se eu decidirá Se eu decidirá Enquanto reis se fazem Deus Eu fio Eu 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 Música I already paid for it Got your life in my hands All my love that ends for you When it's too hot to stand No, they can't stand Don't get by the desert sky Cause my love never ends BTX Gospel, o melhor do Brasil I'll be right by the side Yeah I've been through the fire I've been through the flames Yeah, yeah I almost gave up Almost lost my way Yeah, yeah I ran from your love I could not escape No, no I came face to face I had to face my fate Ay I've been running away from my purpose Look up to the sky Lift my head Cause I've been searching World going crazy Chaotic in it lately Thoughts in my head Say I won't make it But When the storms raging And the walls caving And the fire blazing And the seas are changing Yeah I look to you Every single time I know you say I already paid for it Yeah, I already paid for it Got your love in my hands Though my love never ends For me No, no No, no Never body When it's too hot to stand No, they can't stand BTX Gospel, o melhor do Brasil I need to get by the sky Cause my love never ends I'll never ends For you I'll be right back soon Yeah On the edge On the ledge Voices in my head Tell me no one's there I remember wondering if they love me Broken edges Hoping for recovery What if I drop the ball? What if I lose it all? What if I never fly? I was scared to fall What about the choices? Mistakes that I make Will they beat me down the path? I can't escape Yeah Love is power Shame to the liar Be inspired Fear is prison Hope will lift your spirit sire I gave my worries away Traded them for your embrace Do you On my life Of my life Never ends The love Never ends For you Ren colada Oh, oh, oh I made a drink Oh, oh, oh I already prefer it Oh, oh, oh Before the love Be sure When it's too hot to stand BTX Gospel, o melhor do Brasil Lift your hands in the sky Cause my love never ends For you, I'll be right by your side Can't depend on me Lift your hands in the sky Cause my love never ends For you, I'll be right by your side Fenton Produções Esse sim é moral Eu abro mão dos meus maiores sonhos O meu desejo é te ver com os anjos Sei que existe esse lugar Que o dinheiro não pode comprar Ruas de ouro Por onde eu vou andar A sua agora Não dá pra comparar E a igreja Ao rei vai celebrar Que está tão perto esse dia Vou poder te abraçar O encontro do noivo Pai, veja, será Tão lindo Aleluia E a linda sua Adoraremos Será Tão lindo Aleluia A minha alma A minha alma Seja por esse grande dia Diga Ruas de ouro Por onde eu vou andar A sua agora Não dá pra comparar Que a igreja Ao rei vai celebrar Está tão perto esse dia Vou poder te abraçar Quem vai? Quem vai? Quem vai? O encontro do noivo vai ver, já será Tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será Tão lindo, aleluia O encontro do noivo vai ver, já será Tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será Tão lindo, aleluia 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 A Bíblia diz que o espírito e a noiva dizem vem O espírito e a noiva dizem vem É o momento mais aguardado pela igreja Só que enquanto ele não vem Nós queremos um verdadeiro avivamento Eu faço parte dessa geração Se você faz parte, levanta a mão, levanta a mão e diga Somos a geração que espera a sua volta A reina glória Somos a geração que busca a sua face E te adora Somos a geração do arrebatamento Enquanto esse dia não chega Traz o avivamento E traz o avivamento E traz o avivamento E traz o avivamento E traz o avivamento O encontro do noivo Com a igreja será Tão lindo, aleluia Que ali nós o adoraremos, será Tão lindo, aleluia Que ali nós o adoraremos, será Tão lindo, aleluia E traz o avivamento BTC Gospel O melhor do Brasil BTC Gospel BTC Gospel Life is like another Vader A lot of ups and downs People pushing your buttons And getting jerked around I used to look around town Trying to work around Working so that I can hit the ground With the perfect sound Even perfect sound Sounds like work When you're spinning time Furtin' with the crown Never perfect, I was bound For a circle, for the Lego Very crazy Lazy, Jay-Z Hoping rockin' fellas pay me A rockin' ladies But copy a Mercedes Of that whole dream Wasn't ladies, baby Miss that shot Like a cop that's crooked TV goes off dirt I'm still lookin' I'm still cookin' I can't win I can't win When it gets hot If heaven ain't a gift Then I ain't gettin' in I can't even find no words Góspio O melhor do Brasil O melhor do Brasil I'm so blind I'm so blind We brush a penis But she don't even know who we are And she never can rock She wasn't dead when I was Try to drown my soul I was in a pool of despair I ain't perfect Sometimes I feel worthless Workless and that is the image That I'd purchase Stand from shades To shirt to shoes Just another fool Tryna cover his perfumes That ain't cool Sometimes I hate the man in the mirror Cause I know he's a liar And a cheater and a killer Yeah People say they love him But they love what they can kill him But people study knows So I'm so blind Can't even find no words So I'm a becha I'm a becha I'm a becha I've been going down this process So crazy So I'm a becha With your best to see it You just gotta know You just gotta know BTX Góspio O melhor do Brasil You just gotta know VENTON PRODUÇÕES ESSE CIMA MORAL VENTON PRODUÇÕES SUA GLÓRIA NESSE LUGAR ALGO GRANDE ACONTECERÁ SE ATIVA O SOBRE NATURAL SENTIMOS SUA GLÓRIA NESSE LUGAR ALGO GRANDE ACONTECERÁ SE ATIVA O SOBRE NATURAL IAVÉ Rafa, Elohim, Shadá, Jie, Adonai Se manifestará Levantamos o teu nome, IAVÉ IAVÉ Rafa, Elohim, Shadá, Jie, Adonai Se manifestará Rafa, Elohim Rafa, Elohim Sentimos Na glória neste lugar Rafa, Elohim Yavé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jie, Adonai, se manifestará Agora vai, liberamos os céus Yavé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jie, Adonai, se manifestará Se adorarmos, Deus se manifestará Se clamarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Eu creio Se adorarmos, Deus se manifestará Se clamarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Se adorarmos, Deus se manifestará Se clamarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Eu creio Se adorarmos, Deus se manifestará Se adorarmos, Deus se manifestará Se adorarmos, Deus se manifestará E a fé se manifestará Jirei se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará E a fé se manifestará Jirei se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará Oh, Yavé, Rafa, Elohim, Shadar, Shiei, Adonai Se manifestará Levantamos o teu nome, Yavé Yavé, Rafa, Elohim, Shadar, Shiei, Adonai Se manifestará Música Eu não vou deixar o mundo me cagar, não vou Não vou me atrapalhar, eu sei O que eu quero para mim, seguir os passos de Jesus Cristo até o fim Eu não vou deixar o mundo me cagar, não vou Não vou me atrapalhar, eu sei O que eu quero para mim, seguir os passos de Jesus Cristo até o fim Pois tu, tu é meu amigo, pois tu Tu estás comigo, pois tu Quem segura em minha mão Lá do fim, pois tu és a luz na escuridão Eu não vou me atrapalhar, não vou me atrapalhar, não vou me atrapalhar, não vou me atrapalhar, eu sei o que eu quero para mim, seguir os passos de Jesus Cristo até o fim Pois tu, pois tu Tu é meu amigo, pois tu Tu é meu amigo, pois tu Quem segura em minha mão Lá do fim, pois tu Lá do fim do túnel, és a luz na escuridão Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa 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 De procurar, de brigar, entre as pessoas, entre as coisas De procurar, de brigar, entre as pessoas, entre as coisas Mas descobri, teu rio em mim, e transbordei, do teu amor Sinto fluir, teu rio de vida Sinto fluir, teu rio de vida Eu procurei, em outro lugar, entre as pessoas, entre as coisas Procurei, em outro lugar, entre as pessoas, entre as coisas Mas descobri, teu rio em mim, e transbordei, do teu amor Sinto fluir, teu rio de vida Sinto fluir, teu rio de vida Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio 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 Eu quero beber hoje com as águas Quero beber de água forte Sinto fluir Sinto fluir Eu rio de vida Sinto fluir Eu rio de vida Sinto fluir Velton Produções Esse sim é moral Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Eu sou canela de fogo É teté de Jeová Estou nadando no azeite Não consigo parar Eu sou canela de fogo É teté de Jeová Estou nadando no azeite Não consigo parar Ela parelha...ela parelha de fogo Ela parelha de fogo É fraco puro É por isso que eu meu mundoĭu É um barulhão gay-lourada Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Difícil de fogo do varão de guerra Ele chegou pra guerrear Difícil de fogo do varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Onde? Onde está teu Deus? Onde? Onde ele está? Onde? Onde está seu Deus? Onde? Onde ele está? O meu Deus está no céu Também no meu coração Onde o mundo está morto Mas o meu Deus está no céu Também no meu coração Onde o mundo está morto Mas o meu ressuscitou Jacão segurou mais, segurou mais E não deixou subir Jacão segurou mais, segurou mais E não deixou subir E o anjo me perguntou O que queres que eu te faça? Jacão então respondeu Me dá minha bênção pra depois subir Me dá minha bênção pra depois subir E na minha versão, pode subir E na minha versão, pode subir E na minha versão, pode subir Hoje o que é verde? Pois é, não vai morrer Eu posso ouvir o soro do bebê Hoje o que é verde? Pois é, não vai morrer Eu posso ouvir o soro do bebê Hoje o que é verde? Pois é, não vai morrer Eu posso ouvir o soro do bebê Hoje o que é verde? Pois é, não vai morrer A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto